Te adoramos Senhor, te adoramos, seja exaltado neste lugar Senhor, Estou livre, livre pra Te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão, Estou livre, livre pra Te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão, Estou livre, livre pra Te adorar, mais uma vez, se você é livre, levanta sua voz e diz, Estou livre pra Te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão, Se você é livre, faz barulho, enaltece, engrandece, glorifica, glorifica o nome Dele, glorifica o nome Dele, Um, dois, três, go! Livre, 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 livre pra Te adorar, rasgar meu coração, Porto, Jesus, Jesus, Declare comigo nada vai, nada, nada, nada vai me separar do Teu amor, Pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração Nada vai distanciar do teu amor de mim Pois foi o teu amor por mim que despertou esta canção Nada vai me separar do teu amor de mim Pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração Nada vai distanciar do teu amor de mim Pois foi o teu amor por mim que despertou esta canção Sou livre, livre, praticado Rasgar meu coração Vou te surpreender pra te adorar Jesus, Jesus Mais uma vez, nada vai, diz Nada vai me separar do teu amor de mim Pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração Nada vai distanciar do teu amor de mim Pois foi o teu amor por mim que despertou esta canção Pois foi o teu amor por mim que despertou esta canção Pois foi o teu amor por mim que despertou esta canção Eu vou te surpreender do teu amor por mim que despertou esta canção Jesus 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 Eu te amo Eu te quero Jesus Jesus Te celebro Com minhas mãos levantadas Eu te aplaudo meu Deus Te aplaudo meu Deus Se você é livre, cheio de espírito, faz um show Eu te amo Eu te amo Eu te amo Diz Me veio pra te Rasgar meu coração Vou te julgar Pra te Rasgar meu coração Só as vozes, vozes, vozes Livre Pra te Adorar Pra meu coração Vou te julgar Pra te Adorar Jesus Mais uma vez Livre Pra te Adorar Let's go Adorar Posição Livre Pra te Adorar Jesus Jesus Me fez Me fez Livre 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 Aleluia Aleluia